Olá, amigos, bom dia! Agora são por volta de seis e meia da manhã desta terça-feira, dia 11. Estou aqui na beira da praia dando aquela conferida, trazendo você, né? Ainda é escuro, ainda está escuro, é. Mas dá para conferir já a condição de ondas, de vento, né? Vento padrão de sul, sudeste, já está bem intenso, né? Lembrando aí que temos a formação de um ciclone, principalmente amanhã, quarta-feira, de amanhã para quinta-feira. As regiões aí mais ao sul do estado e no Rio Grande do Sul devem ter mais consequências, né? Mas aqui também, no norte do estado, nordeste, teremos aí ventos mais intensos, maré mais alta. Vamos ficando atento aí sempre às informações da defesa civil, tá, gente? Sempre da defesa civil, tá, são credíveis. Hoje teremos temperaturas aí de 17 a 22 graus. É chuva, chuva hoje, até na sexta-feira, quarta, quinta, sexta-feira deve começar a ter alguma reação aí em relação à melhoria no tempo. Maré baixa às seis horas e quarenta, a outra maré baixa hoje às quatorze horas e a maré alta às dez e meia da manhã. Para quem quer dar aquele surf, o mar está mexido, tá, gente? O mar está mexido, as ondas estão pequenas, então não rola, não rola o surf hoje. Claro, aqueles mais aficionados, né? E que só tem hoje para entrar na água, aí beleza, né? Está valendo, mas no geral as condições não são boas para o surf. Quem vai dar aquela caminhada, areia mais fofa, praia inclinada? Tudo isso nesta terça-feira, dia 11 de julho. Valeu, meus amigos!